Eu nasci numa data feliz, bem depois do dia 16 Por eu ser um menino sem pai, fui criado com Titio Inês Titio era goiabano, nessa linda também me criei Ele era criador de galo, no seu regime me acostumei Tinha lá socorro de bateu, se escapava o marinho, o mangueiro Deixava correr trinta dias por mês Fiz viagem pra Mato Grosso, na comitiva de um calabreses Titio me deu um burro pampa, que atingia por nome truqueis Foi tirado da tropa Rio Grande, outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência, quando lá em Mato Grosso eu cheguei Eu bambiei a rede é do pampa, e o laço caiu Eu ganho a compra, a perda, a rampa, na chincha, o cebo já golei Tinha três bolsinhas na janela, Cristiane, Clarice e Inês Uma dama estava me gabando, paulistinha e da sorra a vocês Goiabano, os quiseram achar ruim, o meu trinta na cinta bambie Pra mostrar minha ciência melhor, por capricho vesti seu sorteio Ele tinha as guampas revessa, e o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro, eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita, lá fiquei arroteado das três Perguntou qual era a voz bonita, veja só que amor eu passei Respondi, todas três são iguais, foi do jeito que eu desaborei